E aí Fala aí pessoal, beleza? Se você gostou de mais um vídeo, galera Essa vez aqui estamos no Point Blank Mais um vídeo de Point Blank Essa vez aqui a gente vai fazer aquele vídeozinho maroto De abrir as caixas E depois a gente vai ver o que a gente vai ganhar Vamos ver se a gente vai ganhar aquele item raro Eu não sei se tem item raro nessas caixas que eu ganhei aqui, ó Cadê? Que é aquela caixa que eu fiquei de fazer vídeo Mas não lembrei de gravar Que é a caixa New Burn, clã Caixa New Burn aí E vamos ver se a gente ganha algum item raro nessa caixa Essa caixa vem o que? Vem a Famas Vem a Tactic Elite T2 Vem a UA93 Vem a M18 A 12 que gira Vem também a Famas G New Burn Vem a UA também E vem uma raríssima e exclusiva MK23 Blue Diamante Será que vai ser agora que a gente vai ganhar essas arminhas raro, clã? Mano, eu espero que sim Vamos lá Vamos tentar a sorte aqui logo bem rapidamente Temos 20 caixas Ganhamos uma Tactic Elite T2 Vamos lá Vamos usando aqui rapidamente Ganhamos uma Fama G2 Vamos lá, vamos lá 12 que gira por 7 dias New Burn Vamos lá, mais uma coisa Vamos lá Tactic Elite de novo Vamos lá Quero ganhar alguma coisa, cara O item raro, clã Caraca, clã Ganhamos a Tactic Elite New Burn 30 dias Mais Code Python 30 dias, cara Aí sim, hein Gostei Já gostamos aí Muito bom Vamos lá Temos 15 ainda Tactic Elite 3 dias Vamos lá Mais uma vez Fama G2 3 dias Beleza Fama G2 Dá pra gente fazer um Como ser o cara mais FTP da sala de famas, né, cara? Dá pra gente fazer de famas E vamos lá Mais uma aqui Mais uma caixinha 12 que gira por 7 dias 12 que gira por 7 dias Tactic Elite 3 dias Cara, tô ganhando só Tactic Elite, cara Falta a gente ganhar Ao A 9 e 3, mano Falta a gente ganhar um Oazinha maroto Vamos lá Quero um O A, cara Vai ser Nossa, cara Ganhamos a 12 que gira Mais Code Python 30 dias Tô ficando com sorte, cara Tô ficando com sorte Nessas últimas caixas Que nós estamos ganhando Tá dando uma sortezinha Ó Fama G2 Por 3 dias Vamos lá O A Sim, cara Finalmente Oazinha O A93 Newborn Por 3 dias Dá pra gente fazer um videozinho Com o cara mais FTP Vamos lá Tactic Elite 2 Cara, o que eu tenho de Tactic Elite, mano É muito, hein, velho Muitos dias de Tactic Elite Mais Tactic, mano Como assim, cara? Fama em 7 dias Ó, tem muita famas também Vamos lá Faltam 4 12 que gira por 7 dias Falta lá Falta mais 3 Vamos lá Fama de novo Vamos lá Fama de novo Vamos lá O A93 3 dias Vamos lá Mais o último E a Tactic Elite T2 7 dias Cara, o que eu tenho de Tactic Elite, mano? Não é brincadeira não, hein, clã? Deixa eu só ver quantos dias aqui eu tenho de Tactic Elite, mano Ah, cadê, 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 cadê? Ah, cadê ela, velho? Tactic Elite Newborn Como assim, cara? Foi só 29 dias? Ué Eu achei que tinha sido mais dias, mano Eu achei que tinha sido mais dias, mano Hum, tô entendendo Tô me roubando, velho Porque eu tinha ganhado 30 dias, mano Como assim, velho? Não tô entendendo, clã Tô me roubando, hein? Alguém tá me roubando Como assim, Alguém? Deixa eu ver a 12 que gira aqui Peraí, vamos ver a 12 que gira Quantos dias eu tenho de 12 que gira Que eu ganhei 30 dias Cadê a 12 que gira? 51 dias de 12 que gira Caraca, velho Eu achei que eu ia ter mais 12 dias de Que eu ia ter mais dias de Tactic Elite Newborn Cara, eu achei que tinha ganhado mais, velho Não sei se eu fui roubado por alguém Mas tudo bem Beleza, clã Vamos ativar aqui uma arminha pra gente jogar Pra gente testar Pra gente dar uma olhada na skin Deixa eu ver qual arminha Eu vou ativar, velho Tem o A, né? A gente pode jogar de O A Também tem a Famas, né? Deixa eu ver aqui a Famas também Eu acho que eu vou ativar essa Famas, clã Eu vou ativar essa Famas Vou ativar essa Famas pra gente dar uma olhada nela E se pá, talvez eu possa gravar o Como ser o cara mais afetiva da sala depois Vamos lá, clã Vamos entrar em um salão Só pra gente ver como que é a skin da arminha Se é da hora ou não Vamos entrar em que, clã? Não, peraí, peraí, peraí Vamos procurar aqui uma DMzinha marota Tem essa Burning Hell aqui Segundo, tá acabando Vamos procurar aqui outra DM Calma, calma, calma Calma não, Priemos Pânico Vamos lá Cadê? Tem uma Red Rock aqui Essa Burning Hell tá acabando já E vamos que vamos, clã? Achei aqui essa porta acaba marotinha E vamos ver Só pra gente entrar aqui Só pra gente testar a nossa skinzinha aqui Nova New Burn Mas é aquela skin padrão Que eu acho que já chegou no game Essa skin aqui A skin New Burn Vamos desabarar os carinha aqui Eita porra Eita porra Ah, mano Como assim, cara? Mano, eu acho que é um game Liberou o 120 Tá todo mundo jogando Eu acho que o 120 Tá de graça agora Porque o que tem de 120 nesse jogo Cara, não é brincadeira não, mano Estou cego Não estou vendo nada Vai continuar a lagoinha Já vamos que vamos por aqui Já vamos virando aqui Já tem um carinha aqui Já o arombado aqui Já vamos virando por aqui Vai vir um carinha aqui Opa, o patinho passou Ah, meu Deus Vamos lá 4 barra 2 E vamos que vamos Que falta pouco skill pra acabar A partir da coisa acabando Mas é só pra gente Dar uma aquecida aqui no game mesmo A gente testar aqui a skinzinha nova Ver se é marota mesmo E também pro vídeo não ficar tão grande, né? Caralho, o cara não morre, mano Meu Deus do céu O cara pulou em cima de mim E vamos lá, vamos lá Meu time tá por aqui O meu time não avança, cara Aí fica morrendo costa com esse cara Ah, o cara não toma HS também Sacanagem, né? Onde que tem? Mata, morta Mata Mata, mata Ah, mano Com esse cara, velho Melhor do game, mano Vai pro mundial também Bora, bora, bora time Bora, time Olha o 120 Eita porra Eita porra O que que tem de 120 por ali Não é brincadeira, mano Vamos, time Vamos, time Vamos, time Dá pra virar, time Dá pra virar, time Morre arrombado Meu Deus do céu Cara, em todo canto, cara Bora, time 9 barra 6 Bora, calma, calma Morre arrombado Ah, mano É que quando você mata os 120 Aparece 3 120 Vai da minha base Arrombado Meu Deus O cara é imortal O que é imortal O que é imortal Aonde? Mata esses caras, mano Morre arrombado Vamos lá Com o 317, clã Vamos ganhar isso aqui, clã Mas morre, mano O cara não morre, mano Vai, vai 14 barra 8 Clã, tá melhor no freg, hein O freg já não tá tão ruim O cara vai aparecendo Aparece Apareceu e voltou, cara Que cara medroso, mano Meu Deus, mano SST, ó O cara é do SST, cara O cara é lenda, mano O cara é do boi O SST aí Que não deu bom, né Não deu bom O SST de novo aí Tá quase que nem o Vasco Tá pegando só vice SST, né Valeu, sim Vamos lá 17 barra 10, clã Vamos que vamos Falta as 4 kills pra acabar 4 kills Opa Cadê, 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 cadê Meu Deus Cara, de novo SST Você é lenda E acabou a partida Clã 17 barra 11 E deu pra gente Dar uma quesidinha na partida Ver como relembrar A skin New Burned Que eu não estava lembrando Como que era a skin E é uma skin bem bonita Não é aquela skin Que tá diferente Como a do golfinho lá Que tem uns detalhes bem zica Espero ter curtido o vídeo Se você gostou Já sabe, cara A gente quer seu like Fortalece pra caramba A gente quer seu like E é isso Tamo junto Até o próximo vídeo E eu vou tentar gravar Um como o seu canal Mais FTP da sala Com a UA93 E é isso Tamo junto Valeu Fui Tchau Tchau Tchau